Que os calçados de couro são referência de qualidade e conforto não é novidade. E aqui na Pegada, eles são a nossa tradição. O couro é composto por fibras entrelaçadas que proporcionam alta absorção e dissipação de suor. Pés arejados e secos por muito mais tempo. Ele também é resistente à água, garantindo mais liberdade até nos dias de chuva. Calçados de couro possuem mais durabilidade e resistência e são muito confortáveis. O couro é macio e flexível e se adapta ao formato do seu pé. Os calçados de couro da Pegada são um investimento inteligente para quem procura o melhor para seus pés. Pegada. A marca da conquista.